Música Meu nome é Gustavo Rocha, missionário da Comunidade Canção Nova E eu sou Gabriele Bortolando, também missionário da Comunidade Canção Nova Eu conheci a Gabriele em 2016, quando a gente entrou para o pré-discipulado que é uma etapa de formação inicial aqui da comunidade e naquele momento a gente se tornou muito amigo e no outro ano a gente foi para o discipulado, que é também uma outra etapa onde a gente mora numa casa de formação só que ali eu vivi alguns processos onde eu comecei a ver que eu tinha um sentimento pela Gabi que não era um sentimento só de amizade mas devido a muitos processos interiores que eu vivia eu comecei a negar esse sentimento e a excluir a Gabi da minha vida e eu fui excluindo cada dia mais ela de perto de mim a gente foi retomando a nossa amizade devagar, aos poucos, partilhando só que eu vi que aquele sentimento que eu tinha lá atrás foi um sentimento que ele foi voltando aos poucos ele foi voltando, voltando, voltando e eu vi que aquele sentimento cresceu de novo e aí eu lembro que um dia eu fui para Lavrinhas e eu fiz uma oração com Dom Bosco Dom Bosco, se é da tua vontade, da vontade de Deus que a Gabi seja minha namorada, que isso aconteça e eu lembro que eu fui dormir e naquela noite a Gabi mandou uma mensagem tô com saudade, só isso aí eu respondi ela, tal, fui dormir e naquela noite eu tive um sonho que a Gabi aceitava namorar comigo só que eu fiquei com aquilo na cabeça, tal falei, ah, isso aí, coisa mas aí depois eu fui fazer meu estudo e quando eu fiz o meu estudo eu lembro que era uma passagem que falava de um rei e a passagem dizia assim tudo que sonhastes na noite anterior se concretizará aí eu falei, cara, não é possível no discipulado eu fui tocando em muitas realidades interiores tocando na minha história, relacionamentos frustrados expectativas que eu tinha no meu ser mulher e vivi um processo fortíssimo de cura interior e eu me lembro que já no final do meu discipulado eu numa oração particular eu lembro que eu estava com a relíquia de Dom Bosco e eu ali naquela, numa atitude de fé resolvi me consagrar a Dom Bosco e eu pedi pra ele cuidar da minha afetividade da minha sexualidade ele que era o meu amigo no céu que ele ali tivesse essa atenção de que se algum dia Deus tivesse alguém pra mim me relacionar que Dom Bosco fosse esse intermediador que ele fosse esse intercessor que cuidasse já dessa pessoa que Deus tinha pra mim e que no momento certo na hora certa Dom Bosco me ajudasse e trouxesse essa pessoa até mim quando ele foi esse final de semana foi a primeira vez que eu senti essa falta dele e eu de fato à noite peguei e mandei essa mensagem pra ele falei nossa, tô com saudade de você e aí na semana eu lembro eu trabalhava no PHN na época na terça-feira um dia marcante na minha vida ele pegou e me mandou uma foto desse presente que ele recebeu né mas aí eu tinha um amigo aí volto tinha um amigo de São Paulo que eu já não via há muito tempo e aí ele me mandou uma mensagem Gustavo vai no correio que tem uma coisa pra tu lá que eu já te mandei e quando eu abri era uma relíquia de Dom Bosco e uma carta dele essa pessoa Dom Bosco quer se aproximar de você tal e falando um monte de coisas de que Deus tinha falado pra ele que Dom Bosco queria se aproximar de mim quando eu recebi aquela relíquia eu falei de fato Dom Bosco ele tá nisso e aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra Gabi porque eu sabia que ela era devota e mandei a foto olha o que eu acabei de ganhar quando ele me mandou aquela foto eu entrei em crise porque eu meu Deus que Dom Bosco quer se aproximar do Gustavo e logo me bateu aquele medo porque voltou à tona toda essa realidade não, ele é meu amigo então eu afirmava olhava pra ele falava não eu nunca vou me relacionar com ele não vou ele é muito diferente ele é muito mais velho eu e o Gustavo nós temos oito anos de diferença ele é oito anos mais velho do que eu e o Gustavo nesse tempo eu não disse nada a ele vivi isso em silêncio e ele foi se aproximando foi se aproximando e aí eu comecei a olhar diferente e aí era engraçado porque todos os questionamentos que eu tinha quanto ao meu ser mulher era assim nossa será que alguém me olha diferente será que alguém não sei o que então vira e mexe essas dúvidas eram respondidas com algum gesto simples que o Gustavo tinha para comigo e assim sem pretensão a gente esperou um tempo não nos dissemos ali na realidade do processo formativo que nós vivíamos até que chegou um tempo que a gente sentou conversou e quando o Gustavo veio assim se declarar falar do sentimento dele foi bonito de ver porque ali eu toquei de fato que o céu como eu havia pedido ele apontava o Gustavo para mim então quem era eu para não acolher aquilo que o céu estava me apontando então depois de todo todo esse processo que a gente viveu da Gabi o meu também graças a Deus a gente caminhou no caminho de namoro que a gente fez então vivendo as nossas dificuldades as nossas limitações as nossas diferenças diferença de cultura porque a cultura da Gabi é muito diferente da minha cultura eu sou do Rio de Janeiro ela é de Cuiabá então esse jeito expansivo dela às vezes era um jeito que eu falava cara a Gabi chega no ponto de ônibus a pessoa do lado dela é melhor amigo dela cinco minutos e eu não eu para a pessoa chegar ali e me conquistar demora eu vou sou desconfiado para caramba então eu sou do Rio o cara desconfiado ali e tal e aí a gente foi vivendo essas diferenças nesse processo também eu fui crescendo em muita coisa vivendo também a castidade lutando pela castidade porque não é só porque a gente é da comunidade também que a gente não tem vontade desejos a gente tem muito então a gente foi vivendo esses processos aprendendo conversando sendo muito claro uma coisa que a gente namorou a distância eu acho que é importante falar né então a gente namorou um ano e quatro meses à distância eu morava aqui a Gabi morava em Brasília então esse namoro à distância nos ajudou a conversar muito porque a única coisa que a gente tinha era o telefone então todo dia a gente se falava então a gente brigava mas a gente tinha que se reconciliar e isso foi ajudando muito a gente crescer no diálogo então crescendo nesse diálogo a gente chegou até graças a Deus hoje o noivado que é uma nova etapa que a gente vê que cresceu também algo dentro de nós e que mudou ali virou virou mais uma chave e a gente passou uma nova etapa agora nessa preparação para o matrimônio e olhando para a nossa história esse tempo de namoro essa preparação a gente viveu dentro da comunidade também um caminho de namoro depois desse tempo de namoro moramos na mesma missão aqui em Cachoeira Paulista nesse tempo de noivado a gente pode perceber que de fato as nossas diferenças elas não nos afastam elas nos aproximam muitas vezes no dia a dia amor você está bem? estou bem como foi o seu dia? foi bom ah sim está certo eu estou esperando o que? nossa amor estou bem graças a Deus não sei o que e tarará não é que ele fale então meu dia foi assim eu trabalhei eu almocei não sei o que muitas vezes ela quer que eu dê a resposta que ela tem não a resposta que eu tenho ela quer que eu faça o que ela quer eu lembro que uma vez a gente teve uma briga e aí eu falei para ela falei assim Gabriele você não namora uma mulher você namora um homem eu sou homem você é mulher entenda isso e aí a gente foi crescendo vai crescendo nessa diferença de entender que de fato a partir da figura masculina e da figura feminina já há uma diferença uma complexidade muito grande quem dirá duas pessoas com duas culturas diferentes com idades diferentes com histórias diferentes com criação diferente mas que dá certo a partir da disposição do diálogo do amor as diferenças elas nunca são barreiras ela de fato quando há essa disposição há esse amor há essa construção imagina se uma casa tivesse só porta e não tivesse porta e janela então é bonito de ver que no relacionamento essas diferenças não são empecilhos e barreiras para que isso dê certo e aí e aí e aí e aí e aí